A lição de hoje trata do juízo do Senhor e do santuário. Muitos dos salmos retratam Deus em seu santuário celestial, pronto para julgar o mundo por seu pecado e maldade. Em Daniel 7, 22, a gente vê o seguinte, chegou o tempo dos santos possuírem o reino. Portanto, lá do santuário, o juízo no santuário é para vindicar o oprimido. Mas veja também no mesmo capítulo de Daniel, no verso 26, encontramos o seguinte, tirar o domínio e destruir e desfazer até o fim. Portanto, extinguir. Extinguir o quê? O opressor. Então, no santuário celestial, o juízo se dá para efetuar duas coisas. Uma é vindicar o oprimido, ou seja, salvar o oprimido, livrar o oprimido, ou, e a outra é, punir o opressor. Extinguir o mal e aqueles que o praticam. Vamos ver alguns salmos que tratam desse assunto. Salmo 96, verso 6 a 10. Lá diz assim, O Senhor reina e julga do santuário. Lá ele tem glória e majestade, força e formosura. E aí um verso muito conhecido de todos nós. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A santidade lá no santuário celestial, entronizado no santuário celestial. O Senhor reina e julga com equidade. Essa palavra, irmãos, equidade, quer dizer equilíbrio, quer dizer justeza. O Senhor julga com justeza, não como a justiça dos homens, como vimos ontem, que faz com que fiquemos indignados em ver uma injustiça, em ver uma justiça injusta. Uma pretensa justiça que privilegia os poderosos. Salmo 99, 1 a 4. O Senhor reina, ele está entronizado entre os querubins. Ele firmou a equidade, fez o que é justo e correto. O Senhor julga e dá a devida atribuição a partir da sua morada, ou seja, do santuário celestial. O santuário celestial é o local da aplicação da justiça. Uma justiça para a condenação daqueles que passaram a sua vida praticando o mal. Mas também é para a aplicação da justiça, ou seja, a salvação, a vindicação dos filhos de Deus. O santuário é o lugar de perdão dos pecados e da restauração da justiça, conforme indica o propiciatório do trono de Deus e os sacrifícios de justiça. Encontramos isso no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 19, e Salmos 4, 5. No entanto, o Deus perdoador se vinga das ações perversas dos impenitentes. O santuário é o lugar do juízo divino. As implicações práticas disso se vêem na constante consciência da santidade de Deus e nas exigências de uma vida justa, de acordo com os requisitos da aliança divina. Portanto, irmãos, nós sabemos, o santuário é o lugar onde nós vamos ser salvos, onde é providenciada, onde é garantida a nossa salvação. Mas o santuário também é o lugar onde vai ser feito o juízo contra os impenitentes. Nós vamos buscar socorro e perdão no santuário. Veja, quando o livro dos Salmos expressa a certeza de que os crentes podem orar ao Senhor em busca de livramento, essa é uma grave acusação contra os opressores do povo de Deus. É, ao mesmo tempo, uma fonte de fé para os oprimidos. Veja o texto do Salmo 132, versos 7 e 8. Quando os necessitados buscam a justiça de Deus, essa justiça vai se dar com a condenação dos opressores. Veja, a justiça e a salvação dos santos é também a condenação dos pecadores, a condenação dos injustos. A verdade bíblica contida nesse verso, o verso que lemos, Salmos 132, 7 e 8, revela o fato sobre o qual faremos bem em meditar como crentes fiéis. Sim, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para ajudar e sustentar necessitados, as viúvas, os órfãos, e as pessoas vulneráveis. Mas devemos ter em mente que a solução completa e definitiva para toda opressão e sofrimento virá do céu. Bom, mas se vai haver sempre pobres, como a Bíblia diz, se vai haver sempre opressão, qual adianta? Que adianta ser? Qual adianta a nossa atuação no sentido contrário? Nós devemos, irmãos, nos indignar com o mal. Nós devemos lutar contra o mal, ainda que saibamos que a solução só será dada quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós devemos mostrar aos outros, testemunhar aos outros, que não nos conformamos com o mal. Que essa é esse mal, a presença do mal, torna essa terra estranha para os filhos de Deus, como já estudamos. Não devemos ser enganados com a ideia de que a Igreja pode alcançar a justiça social na Terra ou que o objetivo principal da Igreja é travar batalhas políticas na tentativa de resolver as injustiças do mundo. Esse tipo de problema complexo só pode ser plenamente resolvido pelo Senhor dos Exércitos. Nossa fé deve estar centrada na promessa de que Deus agirá em nosso favor e não na força ilusória do poder humano, que na melhor das hipóteses é apenas uma miragem. Mas qual deve ser a posição da Igreja, irmãos, com relação à justiça social? Sabemos que não vamos resolver esse assunto, esse problema, mas devemos continuar, irmãos, nos posicionando totalmente a favor dos oprimidos, totalmente a favor dos necessitados, declarando a nossa indignação com as injustiças que são perpetradas, com as preferências que são dadas aos poderosos. Sabemos que a solução virá do Senhor Deus. Não são ideologias, não são políticos, não são partidos, não são líderes que vão resolver essa questão. Todas essas forças, políticos, partidos, ONGs, governos, são ilusões. Veja, irmãos, há milhares de anos o mundo tem visto que poderes políticos, poderes econômicos não têm resolvido a questão dos pobres e dos oprimidos. Como eu disse, a Bíblia mesmo declara que nós vamos sempre ter o pobre. Vamos ter o pobre, irmãos, para que nós possamos exercer a nossa solidariedade, para que nós possamos exercer a nossa bondade, para que nós possamos testemunhar. Mas, especialmente, irmãos, para dizer que essa solução, a solução desse problema da injustiça social, só será dada com a volta do Senhor Jesus, a breve volta do Senhor Jesus. Isso nos dá certeza, isso nos dá a esperança de que um dia todas as coisas vão ser resolvidas, todo o mal vai ser extinto e essa terra vai viver eternamente de acordo com o projeto original de nosso Deus, um Deus que nos ama e que deu a vida do seu Filho, do seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ser salvos. e que nós pudéssemos ser salvos.